Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim! Espero que todas vocês estejam bem! Mulheres lindas e abençoadas desse canal, eu espero que todas vocês estejam bem! Adivinha onde eu estou meninas? Aonde? No Shopping Nova América Del Castilho, mais uma vez, para fazer o que? Um tour para vocês na loja da Renner, meninas! Estou aqui toda descabelada, mas vamos lá! Espero encontrar tanto novidade, quanto também etiquetas amarelas, né meninas? Que nós gostamos bastante, né? Então vamos lá meninas, não esqueça de deixar o meu like, deixa o meu like aí para me ajudar, tá bom? Também não se esqueça do meu cupom da loja da Renner, que é ROSSOARES, tá bom? E então vem comigo meninas, vamos lá para mais um tour na loja da Renner. Vou virar a câmera aqui agora, vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Hoje é... não está assim muito cheio, né? Porque é dia de semana, né? Hoje é, hoje é meninas, deixa eu lembrar o dia, terça-feira. Hoje é terça-feira, geralmente é o dia que eu trabalho e aí eu aproveito, né? Para poder gravar um pouquinho para vocês na loja da Renner. Então vamos lá meninas, para mais um tour na loja da Renner. Boa tarde, boa tarde, bom? Aqui tem um macacão jeans, olha esse macacão, estou vendo bastante macacão nas lojas. Esse jeans aqui eu ainda não tinha visto aqui na Renner. Ó, R$219,90. Uma camiseta bem bonitinha aqui, cropped. R$69,90. Espero encontrar novidade hoje meninas, aqui para vocês. Vou aproveitar que a música está baixo, né? E aí eu vou falando com vocês. Se aumentar, aí depois eu narro para vocês o tour, tá bom? Deixa eu ver meninas, não estou encontrando aqui novidade. Deixei aqui pelo outro lado. Essa saia está muito bonita, olha essa saia. O top também, já compartilhei com vocês, tem o top e tem a saia. Deixa eu dar mais uma olhadinha por aqui. Aqui é a seção da Blue Steel, que é a seção que sempre tem bastante estampa, né? Essa saia estampada ainda está ali, ó. Deixa eu compartilhar o meu look com vocês hoje. Meninas, estou com essa minha saia. Saia da Renner, né? Que vocês conhecem, gostei tanto dessa saia. Meninas, olha como eu estou hoje. Bem básica, né? Ó, camiseta de golinha alta, preta. Da C&A, essa camiseta. Eu gosto bastante dela e quase não uso. E hoje eu resolvi usar. E a saia e o tênis branco é da loja da Renner. Essa saia está muito bonita, meninas. Bem estilosa, né? Olha como ela é bonita, essa saia. Tem aqui na loja e tem ela também no aplicativo também. Ela tem uma fenda na parte de trás. Eu já deixei o link dela para vocês, tá? Então, esse é o meu lookinho de hoje, meninas. E vamos continuar no nosso tour, que eu espero aqui encontrar novidade para vocês. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Aqui é aquelas camisetas de algodão peruano. Que é uma delícia. Aqui é a seção masculina, ó. Que fica aqui desse lado. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a camisa, meninas. Olha a camisa linda. Ó, aqui tem a camisa. Que eu compartilhei com vocês no vídeo de comprinhas, ó. Que tem aqui, tá? Deixa eu ver se ela está no mesmo valor. No mesmo valor. R$ 179,90. E aí você comprando pelo aplicativo, você vai ganhar bastante desconto lá, né? Usando o meu cupom ROSSOARES. E tem essa daqui também, ó. Essa daqui também está muito bonita. Olha essa de listrada. Que eu já compartilhei com vocês, né? Que tem os corações, bordado, listradinha. Ela é o mesmo preço? O mesmo preço também, ó. Muito bonita essa também. Lá no aplicativo tem várias camisas bordadas, tá? Tem várias lá no aplicativo. Quero encontrar novidade aqui pra poder compartilhar hoje com vocês. Meninas, peraí que tem uma camiseta aqui. Ó, camiseta. Linda por natureza. Olha que legal. Gostei do que está escrito, ó. Linda por natureza. Bonita, né? R$ 39,90. Gostei do que está escrito. Linda por natureza. Nós somos lindas por natureza mesmo, né? Gostei. E gostei do valor também, ó. R$ 39,90. Legal, né? Vamos por aqui. Deixa eu ver o que mais, meninas, que nós temos. Vamos ver se vai ter novidade. Aqui são a sessão dos perfumes, ó. Olha a sessão dos perfumes, meninas. Cada perfume. Eu já fiz um tourzinho pra vocês ali uma vez. Deixa eu ver o que mais, meninas. Tô de olho aqui, ó. Sempre no... No body, meninas. Mas eu vou comprar ele pelo aplicativo, né? Esse body tá muito bonito. Uma de vocês... Uma de vocês comprou esse body. Olha como ele é bonito. Pra quem gosta desse detalhe, desses babados. Ele tá, assim, muito bonito. E eu quero esse body. Ele custa R$ 99,90. E é isso. Deixa eu ver o que mais. Vamos por aqui, meninas. Quero encontrar novidade, meninas. Vamos ver se tem novidade. Eu acho que não vai ter novidade. Por quê? Tá chegando a semana dos saldos, né? Então... Não tem muitas novidades quando os saldos estão chegando. Ó, tricôzinho. Que eu já compartilhei também com vocês. Aqui também já. Vamos por aqui. Aquelas blusas, ó. Que eu falo pra vocês. Que vale super a pena. Na camisa, né? Camisa cropped. Muito bonita essas camisas. Olha essa camisa que bonita, meninas. Olha. Ela tem um botão, ó. Da mesma cor. Do tecido, né? Ela é em viscolinho. Linda, né? Eu tenho uma bem parecida com essa aqui da Rene. Na cor bege. E tem ela aqui, ó. Nesse... Nessa cor que é um... Pra mim é um caramelo, meninas. Essa cor, né? Caramelo. Caramelo. E tem verde também. E tem a laranja também, ó. Aqui já é um laranja. Tá vendo que é diferente do caramelo? Bem bonita essa também. Vamos por aqui, meninas. Vamos lá. Ó, meninas. Temos aqui um vestido de PU na cor marrom. Deixa eu ver se é PU mesmo. Mas eu acho que é. Tá parecendo. É de PU, meninas. Olha. Na cor marrom. Ele é de alça. Alcinha regulável. Alça regulável. Ele tem um recorte aqui. E ele é um... Aquele PU bem molinho, ó. Tá vendo? Bem molinho. Deixa eu mostrar aqui a parte de dentro pra vocês. Olha. Parece até um... Um tecido. Tá vendo? Bonito. Ele tem um comprimento de midi a longo. Na parte de trás. Ele tem zíper. Zíper na parte de trás. E tem uma fenda ali, ó. Na parte de baixo. Né? Ali embaixo colocaram aqui o mapa pet, né? Mas dá pra colocar ele com uma bota. Tá bem bonito. Deixa eu ver o valor dele. Peraí, meninas. R$ 179,90 é o valor do vestido. E aí ele tá aqui, ó. Formando aqui o look com essa jaqueta de PU. A jaqueta tá custando R$ 219,90. Essa jaqueta eu já tinha compartilhado ela com vocês. Essa aqui, ela não tem zíper na manga, tá? Mas ela é toda forradinha. Essa tem esse detalhe aqui, ó. Na parte de cima. Tem um bolso com zíper. E tem esse outro detalhe aqui também. Na parte de dentro. Ela também é forradinha. Tá bem bonito, né? Eu acho que ela fica... Esse look fica bonito com uma meia calça preta, né? E com uma bota. Até com um tênis também fica bonito, né? Então temos esse primeiro look. Novidade. Novidade. Aqui aquela camisa linda que tem o bordado na manga. Olha essa camisa com esse bordado. Eu já compartilhei ela com vocês, essa camisa. Muito bonita, né? R$ 199,90. Muito bonita. Os vestido de tricô. Meninas, hoje eu não estou encontrando novidades. Não temos novidade hoje. Será? Ó, aquela camisa. Bonita. De R$ 139,90. Que eu já compartilhei com vocês. Ó. R$ 139,90. Essa daqui eu tenho uma dela. Essa aqui eu acho ela bem bonita também, ó. Bem bonita essa, né? R$ 139,90. Ela tem esse detalhe aqui, ó. O tecido dela é... Parece uma malha. Bonita. Tem um elástico aqui, ó. Na manguinha. Bonita, né? E é isso, meninas. Eu sempre fico assim na esperança de encontrar o quê? Muitas novidades, né? Mas nem sempre tem. Aqui aquele macacão. Eu já compartilhei com vocês. Camisa. Deixa eu ver o que tem aqui atrás. Aqui atrás é aquele escolete, ó. Esse aqui eu tô achando ele diferente. Deixa eu pegar ele aqui. Esse aqui, esse colete, ele tem um forrinho assim, ó. Listradinho, tá vendo? É igual o daquele blazer que tinha aqui também. Bonito esse colete. Todo forradinho. R$ 159,90. Ele é em viscolinho, ó. Tecido de viscolinho. Tá bem bonito ele. Na parte de trás. Ele não é curto, ó. Na parte de trás, tá vendo? R$ 159,90. Bem bonito. Olha o botão, que bonito. E esse aqui, ele mais... No bege, mais escuro, ó. Tá? Aqui tá meio bagunçadinho. Eu já compartilhei. Deixa eu ver mais o quê. Ah, tem ali, ó. O blazer. Ó, o blazer verde. O colete é igual aquele outro. Aquele que eu acabei de compartilhar com vocês. E a calça, né? E aí tem o blazer no bege. Ó, tá vendo? Tem o bla... Aqui, deixa eu ver. É o colete. Ó, tá vendo o blazer? Tem o mesmo forrinho. Com listradinho. Também em linho. Esse blazer é lindo. Ele tem esse bolso, ó. Bem grande. Bem bonito. E ele é todo, todo forrado. Deixa eu ver se eu acho aqui o valor dele. Uh, tá difícil, hein? 279,90 da seção da Marfino, de Viscolinho. E o colete 159,90. É aquele colete que eu acabei de compartilhar ali com vocês, ó. E tem ele também no verde. Exatamente aí esse verde aí que tá aparecendo aí pra vocês, ó. Tem ele também no verde também. Aqui atrás é a calça. Aí a calça, ó. O mesmo modelinho da calça verde, ó. Essa calça verde aqui, eu já compartilhei ela com vocês, ó. E tem também ela na beige, que faz aqui o conjunto, né? Com esse blazer e com o colete, ó. Tem bolso. Olha o tecido. Macio. Bem macio. O valor da calça. 159,90. Tem a faixinha pra repuxar e tem elástico no cós na parte de trás. Ela não tem aquelas pernas muito largas, ó. É o mesmo modelo da calça verde ali que tá junto com o colete e o blazer verde. Fazendo aí o conjunto com o blazer beige, né? Esse blazer tá lindo. Lindo. Ele tem ombreira. Ele tem uma leve ombreira. Deixa eu ver. Tem bem leve, né? Ele é lindo demais. Lindo. Eu gosto de blazer que tem, assim, esses bolsos bem grandão na parte da frente. Eu acho muito lindo. Ó. Ali aquele vestido. A camisa branca que tem ali também eu já compartilhei com vocês. E essa aqui é a saia que eu estou com ela. É essa aqui, meninas. Ó, a saia. Preço dela. Deixa eu achar aqui o valor. Tá aqui o preço, ó. R$ 159,90. R$ 159,90. Essa é a saia, meninas. Ó, a mesma saia que eu estou com ela. Eu amei, né? Tem quem goste e tem quem não goste, né, meninas? Mas eu gostei. Eu gostei. Achei ela, assim, bem estilosa, sabe? Bem diferente, né? Bonita. Gostei também que a fenda ali, ó, na parte de trás não é muito alta, né? E tem bastante dela aqui ainda. E lá no aplicativo também tem dela também. Aqui é um macacão, que eu já compartilhei esse macacão com vocês. Esse também. Esse vestido aqui, ele está bem lindo. Bem lindo esse vestido. Ó. R$ 239,90 em viscolinho, com os botões todo forradinho. Ele tem a manga bem soltinha. Tem a manga bem soltinha. Esse vestido está muito lindo. Eu estou, assim, com vontade de comprar esse vestido, meninas. A cor dele está bonita, né? E o modelo dele também. Deixa eu colocar ele ali de volta, no mesmo lugar. Deixa eu compartilhar com vocês de novo, é, essa... Na etiqueta está falando que é um blazer. Ó. Blazer. R$ 279,90. Ele é muito bonito. Eu acho ele mais, é, para uma parca do que para um blazer, né? Ele é um marrom. E ele é de viscose. Ele tem bolso aqui, deixa eu ver se é bolso. É, bolso, com esse botão bem bonito. E aqui ele tem bolso de novo. Deixa eu ver se abre, meninas, esse bolso. Abre, tá? Tem bolso aqui também, nessa parte. Ele é bem bonito. E ele é todo forrado, ó. Eu acho ele mais a cara de uma parca do que de um blazer. R$ 279,90. Tem um detalhe aqui em cima também, ó. Porém, esse detalhe aqui não tem o botão. Deixa eu pendurar ele aqui. Bonito, né? Ele é bem comprido, tá? Bem alongado ele. Fica ali depois do quadril, esse blazer, né? Minha etiqueta fala que é blazer, então vamos falar que é um blazer. A parte de trás ele é assim, ó. Eu já tinha compartilhado ele com vocês, mas resolvi mostrar novamente, né? Que vai que vocês ainda não... Alguém não viu, né? Essa aqui é uma outra parca que eu acho bem lindona também, né? Deixa eu mostrar ela novamente pra vocês. R$ 299,90. Essa aqui ela é de sarja na cor azul marinho. Meninas, eu olho e vejo azul marinho, tá? E às vezes eu olho e vejo preto. E aí? Eu acho que é azul marinho, né? Tem bolso. Tem bolso. Na parte de cima tem bolso também, tá? Todas aqui e aqui tem bolso. Bem bonita essa parca. Essa, como eu falei pra vocês, é de sarja essa. Bem bonita. R$ 299,90. Enquanto eu não encontro novidade, meninas, eu compartilho aquelas peças que eu acho assim bem interessante com vocês. Como essa saia aqui, né? Meninas, que tá linda. Tem ela lá no aplicativo, essa saia. Ela tá linda, linda, porro demais. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma aqui pra mostrar pra vocês. Aqui só tem, acho que, cinco peças dela. Mas lá no aplicativo tem essa saia de PU, lindíssima, R$ 239,90. E vale cada centavo, porque ela é linda demais. Ó, tem a fivela toda no PU. Tem bolso, né? Ela tem esse recorte aqui. Ó, tem a bainha, bem macio por dentro. Ela é linda essa saia. Eu vou deixar o link dela pra vocês aí, fixado no primeiro comentário, tá, meninas? Olha como ela tá linda. Essa saia com uma bota, né? Fica linda demais. Linda. Comprimento midi, o comprimento dela. Aqui é uma novidade. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo essa blusa aqui? Olha que lindinha, né? Bem bonita essa daqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. R$ 139,90. E ela tem, ó, o decote V. Que lindinha. Achei bonita, meninas. Olha, ela tem essa manguinha assim. Parece que ela tá caída, né? Mas acho que não. Ela tem essa manga, ó, bem soltinha. Bem soltinha. Tem esse detalhe aqui. O tecido dela é um viscolhinho. E ela... Ela é um cropped. Deixa eu ver aqui. Ela é um cropped, meninas. Porém, ela não é muito curta, tá? É que essa daqui, ela é no tamanho PP. Tá? Essa é a PP. Deixa eu mostrar assim pra vocês. E olha só. Tem ali a jaqueta, tá? Que faz o conjunto. Vocês estão vendo que é a mesma estampa, né? Parece, né? Ser a mesma estampa. Ah, não. É a mesma estampa, meninas. Tá bem parecida, né? A estampa. E lá no aplicativo tem a bermuda que faz o conjunto com a jaqueta, né? Agora, é a jaqueta ou é a blusa? Eu achei as duas estampas bem parecidas, as duas, meninas. Eu acho que é igual ou não, né? Não sei. Olhando bem assim, parece que não é a mesma, né? Mas bem parecida aí, né? Como eu tava falando pra vocês, tem a bermuda também que faz o conjunto aí. Dá pra usar, fazer o conjunto tanto com a blusa, quanto com a jaqueta, tá? A blusa, eu ainda não tinha visto, né? E a bermuda, eu só vi no aplicativo. Se vocês quiserem o link, eu deixo aí também pra vocês. Eu achei essa estampa dessa blusa lindíssima. Olha que linda. Linda, né? Bem linda. Gostei bastante dela. Tá bem bonita. Vou colocar aqui novamente, meninas. Pra me tirar uma foto dela. Olha que linda essa estampa. Bem bonita, meninas. Gostei. E é isso, meninas. Vai deixando aí meu like. Não esqueça de deixar o meu like pra me ajudar. Tá bom? E eu vou deixar aí o link de algumas peças pra vocês aí. Fixado aí no primeiro comentário. Ali tem a calça com a blusa que eu já compartilhei. A jaqueta. Deixa eu mostrar aqui a jaqueta pra vocês, ó. Que eu já compartilhei ela uma vez com vocês. Ela tá assim com essa blusa. Eu vou mostrar assim mesmo. O tecido é diferente, tá, meninas? Da blusa. É. Acho que não é a mesma coisa. O tecido, ele é diferente. Aquela lá é mais pra viscosa do que pra linho. E essa aqui já tem bastante linho, ó. Tá? Ela é uma parca. Ela tem esse detalhe aqui, ó. Pra repuxar por dentro. Ela tem zíper, né? Tem o bolsinho aqui, ó. Eu já compartilhei ela com vocês. A bermuda que eu vi lá no aplicativo, eu acho que ela faz conjunto com essa parca. Ó. 199,90 da sessão da Marfino. Tá bem bonita ela. Aqui também tem algumas bermuda. Deixa eu ver o que é mais. Aqui é um vestido. 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 Aqui atrás tem uma calça. Peraí, meninas. Tem uma calça aqui bem escondidinha. E como eu sei que tem muitas meninas aqui nesse canal que gostam de calça, deixa eu compartilhar essa calça aqui com vocês. Ó. Ela é uma calça reta. De cintura alta. 219,90. O tecido dela é uma... Parece ser uma sarja, meninas. É um tecido bem encorpado. Ó. Um tecido bem encorpado. Um tecido bem grosso, meninas. O tecido dessa calça, tá? Então vamos lá. Ela tem bolso. E tem aqui esses botões que dá pra abrir. Eu acredito que sim, tá? Tem aqui o bolso. Tem botão aqui. Zíper. Tem as pernas. Ela é uma calça reta. Na parte de trás ela tem ali também dois bolsos e ela tem esses três pontos aqui, ó. Na parte da frente e na parte de trás também. Deixa eu mostrar ela assim de longe pra vocês, essa calça. E é isso. Deixa eu colocar aqui de volta. No mesmo lugar. Essa camisa eu já compartilhei com vocês, né? 139,90. Tem essa outra aqui também. Essa aqui já é num tecido mais fininho. E aquela dali é aquela que sempre tem na loja da Renner, né? Com um tecido excelente. O tecido dessa camisa, né? Que eu já falei pra vocês que eu tenho uma dessa daqui, né? Tanto a branca quanto essa. Deixa eu ver aqui o que nós temos aqui. Essa aqui é a cinza, meninas. Lembra que eu compartilhei com vocês, ó? Que ela tem esse detalhe desse botão aqui que eu acho super bonito. Olha que lindo. Bem bonito esse detalhe, né? É aquela camisa pra usar toda soltona. 159,90. Ó. 159,90 ela. Essa aqui eu acho ela muito bonita também, meninas, ó. Muito bonita essa daqui, ó. Ela tá 179,90. Ela tem um tecido diferente, sabe? Um tecido fino, porém um tecido delicado. Bem linda essa. Essa camisa com uma saia preta fica muito linda, né? Bem linda. Essa aqui é um tamanho G? Não, tamanho P. Eu achei a manga dela larga. Então a manga dela é bem larguinha, ó. Bem larguinha a manga dela, né? Ó, mostrando assim pra vocês. Bem linda. Aqui é uma camisa, meninas. Olha essa camisa. Olha essa camisa. E olha o tecido dessa camisa. É um tecido bem encorpado. Essa aqui é um tamanho G. 159,90. Ah, eu quero ver que tecido é esse, meninas. Porque o tecido é bem... É tão bom e tão encorpado que eu fico assim curiosa pra saber que tecido é... 93% viscose e 7% poliéster. Ó, excelente o tecido dessa camisa, ó. Bem grosso, tá? Bem bonita. Ela é uma camisa bem alongada. Essa daqui é um tamanho G. Ela tem o ombro assim, ó, mais caidinho. Tá vendo? O ombro dela não fica certinho ali em cima, né? Bonita. Ó. Tem o detalhe aqui dos três botãozinhos na parte do punho. Os mesmos botões aqui também na frente. Tem a golinha. Bem linda. A cor dela é um rosa bem clarinho. Aquele rosinha queimado. Pois é, ó. A cor dela é um rosa bem clarinho. Temos uma novidade por aqui. Deixa eu ver o que que é isso. Nossa, a brusa aberta na parte de trás. Deixa eu pegar uma fechada, né, meninas? Porque fica difícil assim de mostrar. Aberta. Opa, peraí. Tá tudo preso aqui. Beça. Nossa, cheia de brilho. Deixa eu colocar ela aqui, ó. Olha aí essas aplicações que ela tem, ó. Que delicado, né? Bem delicado. Tem que lavar com muito cuidado pra não soltar. Olha. Ela tem... Ela tá até repuxada aqui, meninas, ó. Ela é um crepe, ó. Tá aqui com tecido, tá repuxada. Mas ela é assim. Ela é assim, ó. Tem todas essas aplicações. Aqui ela tem um fechinho, transpassada. R$179,90. Na parte de trás, ela tem esse detalhe aqui, ó. Pra amarrar na parte de trás. E aí a parte das costas tem essa fenda aberta. É um tecido bem fininho. Ó. Tecido bem fininho. E aí a parte da repuxada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto